Eu vou dar uma dica muito importante pra vocês. Na hora de fazer a estrutura de gesso, ó, a estrutura ela vem aqui e eles colocam a placa por cima. Deixa passar essa parte do revestimento aqui, ó, e daí encaixa a estrutura no revestimento. O acabamento fica muito mais bonito a hora que estiver pronto e muito melhor acabado do que se você colocar o gesso e depois colocar o revestimento. Assim o acabamento fica bem melhor. Então deixa aqui uma fileira um pouco pra cima, uns 5 centímetros pra cima, de onde vai ser instalado o gesso. Aí o acabamento final fica assim, ó. Você não consegue ver a divisão de onde é o final do revestimento e onde é o gesso. Assim fica bem mais bonito. O revestimento sobe em cima um pouquinho e o gesso passa sobrando o revestimento. Porque daí não fica uma emenda, entendeu?